Ijucapirama, canto 6 Gonçalves Dias Filho meu, onde estás? Ao vosso lado Aqui vos trago provisões, tomai-as As vossas forças restaurai perdidas E a caminho, e já Tardaste muito Não era nada o sol, quando partiste E frouxo o seu calor já sinto agora Sim demorei-me a divagar sem rumo Perdi-me nestas matas intrincadas Reaviei-me e tornei, mas urgiu tempo Convém partir, e já Que novos males Nos resta de sofrer, que novas dores Que outro fado pior Porto panos guarda As setas da aflição Já se esgotarão Nem para novo golpe espaço intacto Em nossos corpos resta Mas tu tremes Talvez do afã da caça Oh filho caro Um que misterioso aqui me fala Aqui no coração Pedro asafraude Será por certo Que não mentes nunca Não conheces temor E agora temes Vejo e sei É Tupan que nos aflige E contra o seu querer Não valem brilhos Partamos E com mão trêmula Incerta Procura o filho Tactiando as trevas Da sua noite Lúgubre e medonha Sentindo o acre O dor das frescas tintas Uma ideia fatal Ocorreu-lhe a mente Do filho Os membros gélidos A palpa E a dolorosa Maciez das plumas Conhece estremecendo Foge Volta Encontra Sob as mãos O duro crânio Despido então Do natural ornato Recua aflito E pávido Cobrindo As mãos Ambas Os olhos Fulminados Como que teme Ainda o triste Velho De ver Não mais cruel Porém mais clara Aquele exício Grande a imagem Viva Ante os olhos Do corpo Do corpo Afigurada Não era que a verdade Conhecesse Inteira e tão cruel Qual tinha sido Mas que funesto Azar Correrá o filho Ele o via Ele o tinha ali Presente E era de repetir-se A cada instante A dor passada A previsão futura E o presente Tão negro Ali os tinha Ali no coração Se concentrava Era num ponto Só Mas era a morte Tu prisioneiro Tu Os odissestes Dos índios Sim De que nação Timbiras E a muçurana Funeral Rompeste Dos falsos Manitos Quebrastes Massa Nada Fiz Aqui estou Nada E muda Sim Curto instante Depois Prossegue O velho Tu És valente Bem o sei Confessa Fizeste O Certo Ou já Não Foras Vivo Nada Fiz Mas Souberam Da existência De um pobre Velho Que em mim Só vivia E depois Eis-me Aqui Fica Fica Essa Taba Na direção Do sol Quando Transmonta Longe Não Não Muito Tens razão Partamos E quereis ir Na direção Do acaso Poema Poema Ijucapirama De Gonçalves Dias Ijucapirama Canto 6 Narrado Adaptado Por José S.S. Almeida 22 de abril De 2016 Músicas Barra Vídeos Barra Fotos Acervos Livres Google Barra Youtube Youtube Canal Josi S.S. Almeida Subscrever Google Canal Josi S.S. Almeida Subscrever Facebook José Sebastião Silva De Almeida Adicionar Facebook Página Contos Ponto Descontos Curtir Facebook Página Versão Do José S.S. Almeida Curtir Narração Bing Software MS Movie Maker www.s.s.